Nós vamos conversar a partir de agora com o deputado federal do União Brasil, Kim Kataguiri, a quem eu agradeço demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pois é, deputado, formalizado então o apoio do PT ao nome de Guilherme Boulos para a disputa da Prefeitura de São Paulo no ano que vem. Muitos, inclusive, duvidavam que isso pudesse acontecer. Afinal, vai ser a primeira vez desde 1985 que o PT não vai disputar a Prefeitura de São Paulo. Antes de a gente falar das estratégias da direita, olhando para o retrospecto de Guilherme Boulos, que foi o segundo turno nas eleições passadas, e do próprio PT, como Glaise Hoffman disse, e já dirigiu a cidade por três ocasiões. Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernanda Haddad. O que é possível projetar? Qual é o peso desse apoio do PT para Boulos? PT e Guilherme Boulos representam o que há de pior na política brasileira, né? O PT citou ali as três vezes que governou a cidade de São Paulo e as três vezes foram desastrosas. As três vezes foram, inclusive, responsáveis por aumentar a Cracolândia que agora Guilherme Boulos diz que vai combater. Vamos lembrar que foi na gestão de Fernando Haddad que foi criada a Bolsa Crac, né? Em que o sujeito, viciado em crack, recebia dinheiro sem ter a obrigação de deixar de usar a droga, e aí no dia do recebimento do dinheiro público do pagador de impostos paulistano, o preço da droga inflacionava, né? É esse tipo de política pública que levou ao crescimento da Cracolândia e fazer com que Fernando Haddad fosse o pior prefeito da história de São Paulo, ultrapassando os níveis de rejeição de Celso Pita. Não à toa, perdeu a reeleição, perdeu o governo do estado e perdeu a presidência da república, não por causa de um juiz ladrão, mas perdeu a presidência da república porque todo mundo já sabia como é que é Fernando Haddad na gestão da cidade de São Paulo e isso não é muito diferente com Guilherme Boulos. Aliás, é pior com Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é mais radical do que o PT, é mais extremista do que o PT, né? Lidera um movimento que inclusive já agrediu integrantes do movimento Brasil Livre, já agrediu menores de idade, que invade residências, que invade prédios, né? Ao arrepio da lei, que já tem inclusive, já foi detido pela polícia em um desses protestos de queimar pneu no meio da rua. É esse sujeito extremista que na televisão se vende como um moderado, se vende como um sujeito razoável, mas que na prática a gente sabe muito bem quem é. É uma piada, né? Você vê Guilherme Boulos falando em combater a corrupção. O principal cabo eleitoral dele é Lula, um ex-presidiário preso, condenado por corrupção na primeira instância, na segunda instância, referendado pelo STJ, pelo STF, que de repente descobriu, olha só, Lula foi julgado no lugar errado. A gente não pode absolver, a gente não pode dizer que ele é inocente, mas ele foi julgado no lugar errado, coincidentemente no mesmo período em que os crimes deles vão prescrever porque ele é idoso e aí o prazo prescricional corre pela metade. Enfim, Guilherme Boulos representa o que há de pior na política brasileira e não vai solucionar o principal problema da cidade de São Paulo hoje, que é de segurança pública. Ele é daqueles que têm um discurso de atacar o policial, de atacar a polícia militar, como ele atacou agora na Operação Escudo, e de defender o bandido, de defender o criminoso e de dizer que o assalto, que o furto, tem uma razão social de ser e que a culpa é do capitalismo e da sociedade e não do criminoso. Pois é, Kim Cataguiri, deputado federal pela União Brasil. Kim, eu peço, por gentileza, sua atenção à pergunta do nosso colega, seu colega também, Fernando Capês, nosso comentarista da noite. Capês, por gentileza, sua questão. Boa noite, Kim. Veja, o PT está com a formação de um arco de alianças da esquerda em torno da candidatura de Guilherme Boulos e com os principais partidos da centro-direita fechando apoio em torno de Ricardo Nunes, PP, PSD, PL, MDB, provavelmente PSDB. Você acha que São Paulo terá uma eleição plebiscitária, praticamente com dois candidatos, portanto, quais o risco de terminar no primeiro turno, ou é possível que algum candidato mais à direita se lance? E nesse caso, por qual partido seria? Bom, Capês, eu sou o único pré-candidato de direita à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes não é e nunca foi um sujeito de direita. Ele está fechando o cerco com os partidos para que nenhum candidato de direita consiga disputar as eleições, mas ele não é um pré-candidato direitista. Ele, inclusive, é o responsável por a gente ter hoje, com a assinatura dele, ideologia de gênero nas escolas da cidade de São Paulo, que uma das minhas propostas enquanto pré-candidato é acabar com isso, assim como ter uma política de tolerância zero com o crime, e já tenho atuado nisso como deputado federal, né? Aumentando, apresentando um mini pacote de segurança pública para reduzir a maioridade penal para 16 anos, inclusive em relação a crimes cometidos contra o patrimônio, furto e roubo, que a gente vê que tem uma epidemia, né? São Paulo, eu costumo dizer que tem cinco epidemias. Capês tem a de diabetes, tem a de colesterol, tem a de crack, e tem também a de furto e roubo. E essas cinco têm que ser a prioridade de um pré-candidato de direita à Prefeitura de São Paulo para combater, e eu sou o único pré-candidato de direita nessas eleições municipais. O prefeito Ricardo Nunes tem feito uma ofensiva muito grande em relação ao meu partido para ter o apoio do meu partido, mas não vai ter o apoio do meu partido. Eu serei pré-candidato pela União Brasil e farei esse enfrentamento em relação a Guilherme Boulos, porque Ricardo Nunes não tem a menor condição de vencer as eleições contra Guilherme Boulos. Aliás, o que as pesquisas mostram é que qualquer um que vá para o segundo turno com o Nunes vence as eleições, o que significa que a gente não pode deixar que esse desastre aconteça e entregar a cidade de São Paulo para o que há de pior na política brasileira. Pois é, ainda na esteira da pergunta do Fernando Capês, deputado, a gente, pelo menos se esse cenário se confirmar, a esquerda deve estar muito menos pulverizada, a rede IPC do B devem fazer parte dessa aliança com o PT e o PSOL, o PSB não, porque o nome de Itaba Tamarau tem sido aventado para a disputa também da Prefeitura. Agora, quais siglas já sinalizaram e manifestaram, mesmo que informalmente, apoio ao senhor? Porque o senhor mencionou, isso me parece muito importante, essa disputa pelo apoio do União Brasil. Historicamente, Ricardo Nunes tem uma ligação com a principal figura do União Brasil em São Paulo, que é Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Me lembro que os dois foram vereadores na mesma legislatura. Nunes passou por duas legislaturas da Câmara Municipal e sempre foi muito próximo a Milton Leite. Qual é o tamanho do apoio que o União Brasil tem na candidatura do senhor? Olha, o apoio que eu tenho encontrado é gigantesco e o próprio vereador Milton Leite, apesar de ser um simpatizante da candidatura do Nunes, assume o meu direito de ser pré-candidato e de disputar o direito à candidatura nas convenções municipais. E eu tenho encontrado um apoio gigantesco nas executivas municipais, estaduais e a nacional do União Brasil, do meu partido, para a minha pré-candidatura. Então, eu estou muito confiante de que, sim, serei o pré-candidato do União Brasil. Aliás, já antecipo para você que, muito provavelmente, neste ano, nós podemos ter um evento com grandes lideranças do partido endossando a minha pré-candidatura e demonstrando que, de fato, só de sair pelo União Brasil, que já é o terceiro maior partido do Brasil, eu já tenho uma grande estrutura para poder enfrentar Guilherme Boulos ou para poder enfrentar Ricardo Nunes, que já dá uma musculatura grande para a candidatura, mas eu vou buscar hoje também o apoio dos partidos que, apesar de Ricardo Nunes dizer que já tem o PP, que já tem o Republicanos, a política é como nuvem, né? As coisas mudam e quanto mais ele se demonstra inviável, quanto mais fica claro que qualquer um que for para o segundo turno, contra Ricardo Nunes, vence as eleições, mas esses partidos vão querer ir com o candidato vencedor. Então, eu vou trabalhar para ter o apoio do PP, vou trabalhar para ter o apoio do Republicanos, vou trabalhar para ter o apoio do PSDB e de outros partidos também que queiram formar, de fato, né? Ter uma pré-candidatura de direita, de fato, que defenda uma política de tolerância a zero em relação ao crime na cidade de São Paulo, que não é esse o discurso que a gente vê com o Guilherme Boulos, que está em primeiro nas pesquisas, nem com o Ricardo Nunes. Esse Ricardo Nunes, aliás, parece que só se preocupou agora com a Cracolândia, só descobriu agora que existe a Cracolândia, sendo que ele já é prefeito há muito tempo, e foi também vice-prefeito há muito tempo, e vereador também há muito tempo na cidade de São Paulo, e nunca tomou nenhuma atitude enérgica, já teve muita oportunidade de tomar essa atitude, não tomou, e agora, né, eu acredito que seja a hora de dar oportunidade para uma pré-candidatura de direita na cidade de São Paulo, para a gente efetivamente conseguir combater, né, essa quantidade de furtos e roubos que a gente vê na própria Avenida Paulista, na Avenida São João, na Avenida do Estado, na Sé, na Luz, enfim, né, o prefeito asfalta a cidade inteira, destrói um asfalto que está bom até para reasfaltar, só para dizer que fez o maior programa de asfalto na história da cidade, mas não adianta nada, o asfalto está bonito, se eu não consigo sair na rua, que eu sou assaltado, que eu sou furtado, que quebram o vidro do meu carro e levam o meu celular. É contra esse tipo de absurdo que a gente vai lutar nessa nossa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo. Fernando Capês, mais uma questão, por gentileza. Olha, o saudoso político Tancredo Neves costumava dizer que ele não raciocinava sobre hipóteses, mas você já considerou a hipótese de perder as prévias do União Brasil e o União Brasil resolveu apoiar também o prefeito Ricardo Nunes na reeleção? Qual seria a sua atitude nesse caso? Se manteria junto com o seu partido ou procuraria apoio em outra sigla? Capês, em nenhuma hipótese eu vou apoiar Guilherme Boulos ou vou apoiar Ricardo Nunes. Acredito que ambos sejam péssimos para a cidade de São Paulo. Hoje, eu digo para você, eu estou extremamente confiante que vou conseguir sim a nomeação pela União Brasil. A única hipótese com a qual eu trabalho é a de conseguir a confirmação dessa candidatura pela União Brasil. Na remota possibilidade de eu não conseguir, eu muito provavelmente não serei candidato, né? Porque a União Brasil é o meu partido, estou no exercício do meu mandato, até por questões legais, né? Eu não posso sair do partido sem perder o mandato, a não ser que haja uma justa causa ou uma anuência do partido e eu não acredito que vai ser o caso, né? O que eu acredito é que em massa eu terei o apoio das lideranças da União Brasil, não só na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, mas do país inteiro, né? Hoje eu estou, por exemplo, aqui em Goiânia e o governador Ronaldo Caiado é um sujeito que tem um excelente relacionamento, é um membro da executiva nacional do partido e que conseguiu diminuir drasticamente o crime, né? Não só em Goiânia, mas em todo o estado do Goiás e que com uma política que eu pretendo, como prefeito, claro, com as prerrogativas que o prefeito tem, diferentes das do governador, implementar também uma política em que ou o criminoso muda de profissão ou ele muda de cidade, que é exatamente isso que eu pretendo, né? Implementar na cidade como proposta de pré-candidatura. Deputado, o senhor é um jovem político, faz parte da nova geração, presumo que não tenha trinta anos, certo? Certo, tenho vinte e sete anos. Por qual razão o senhor se sente preparado pra enfrentar Guilherme Boulos e o atual prefeito Ricardo Nunes? Por que o senhor entende que é a melhor opção para o paulistano? Olha, basta me colocar com um debate com os dois que isso vai ficar muito claro, né? A gente já viu vários políticos profissionais, né? Com carreiras gigantescas aí, trinta, quarenta anos de vida pública, destruindo o nosso país, destruindo o nosso estado, destruindo a cidade de São Paulo, né? Não é a idade ou a quantidade de anos na vida pública que reflete a qualidade da gestão ou que reflete a qualidade do político. É o preparo, é você conhecer a cidade, é você saber quais são os problemas da cidade, é você saber quais são os problemas de cada bairro, qual que é a vocação de cada bairro pro seu desenvolvimento socioeconômico, é você entender qual que é o anseio da população e é você viver a cidade, né? E isso é uma coisa que eu faço muito e tenho, eu vejo que os outros pré-candidatos não endereçam o principal problema da cidade que, repito, é segurança pública, né? Hoje, o lugar em que você mais tem furto e roubo na cidade de São Paulo é a Avenida Paulista, que é a principal avenida do país. Como é que pode um negócio desse? Como pode o centro da cidade estar absolutamente degradado, o patrimônio histórico você encontra? Prefeitura, ano passado nós tivemos aí 100 anos da Semana de Arte Moderna, que foi um marco pro Brasil inteiro, pra cidade de São Paulo, pro estado de São Paulo, e quando você vai chegar lá na frente do teatro municipal, você encontra fezes humanas, né? Como é que pode uma prefeitura deixar a cidade chegar nesse nível de degradação? Como é que pode uma prefeitura deixar a cidade ser dominada pelo crime organizado, fazer com que você esteja completamente inseguro na hora de andar na rua, né? A gente precisa de fachada ativa, de olhos nas ruas, a gente precisa de drone fazendo ronda ostensiva, a gente precisa recriar a Romu, as rondas ostensivas municipais, a rota da cidade, precisa voltar a existir, fazer rondas municipais, a gente precisa copiar o modelo de tolerância zero, né? Adotado em Nova York e também, né, o modelo de polícia comunitária adotado em Tóquio. Tem como a gente pegar as melhores práticas do mundo, que eu tenho estudado, inclusive junto aos governos de Tóquio, inclusive junto aos governos de Nova York, eu tenho conversado com os diplomatas, com os representantes desses governos para ter as melhores práticas e trazer para a cidade de São Paulo, porque eu acredito sim que a maior cidade da América Latina tem potencial para ser muito mais. São Paulo precisa ser a melhor cidade do Brasil, porque é a mais populosa, porque é a mais rica. E se não é a melhor é porque durante todos esses anos não teve boas gestões, o PT já teve oportunidade de governar por três vezes, o PSOL basta a gente ver para Belém, né? Belém hoje é a capital com a pior avaliação de todo o Brasil e a única capital governada pelo PSOL. E é uma cidade que eu conheço muito, minha mãe é paraense, né? Frequentei muito a cidade de Belém, toda a minha infância, toda a minha vida e sei que também está absolutamente destruída. Vocês querem ver como é a administração do PSOL? Basta olhar para a cidade de Belém e a popularidade do prefeito de Belém, que é o único hoje que ocupa um cargo no Poder Executivo e que está no PSOL ali governando uma capital. Então, sim, eu acredito que esteja preparado e acho que o eleitor vai entender isso também, uma vez que eu esteja nos debates com esses candidatos, demonstrando todas as minhas propostas para segurança, educação, urbanismo, plano diretor, zoneamento, os principais temas da cidade, né? A Cracolândia, vacina contra o crack é fundamental, né? Eu não vejo Ricardo Nunes falando ou Guilherme Boulos falando sobre a vacina contra o crack. Nós precisamos vacinar todos aqueles que estão na Cracolândia com a vacina que hoje está sendo desenvolvida por várias universidades internacionais, inclusive a Universidade Federal de Minas Gerais e que deve ficar pronta já no ano que vem. Ou seja, a próxima gestão já muito provavelmente vai ter acesso à vacina contra o crack e para mim essa vacinação tem que acontecer em toda a Cracolândia para a gente desmantelar o crime organizado e criar uma agência municipal de inteligência e integração de segurança pública para a gente juntar o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Civil Metropolitana e eu trabalho, inclusive, fiz um requerimento para que seja instalada a comissão para transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal, né? É absolutamente inaceitável que hoje a gente tenha um efetivo gigantesco ali de guardas civis metropolitanos que poderia e deveria ser muito maior e esse efetivo não ter o poder que a Polícia Militar tem, né? E esse efetivo não ter o poder de policiamento, não ter a segurança jurídica para fazer uma abordagem, né? Que hoje mesmo com o policial militar já está difícil para um guarda civil metropolitano, está mais difícil ainda eu vejo relatos de guardas municipais me falando que pegam um sujeito com 17 passagens por furto, né? E ele já chega, já cumprimenta, já debocha da cara daquele guarda municipal já porque já está de volta às ruas e é solto pelo judiciário pela frouxidão das nossas leis por isso, inclusive, que também dentro daquele pacote de segurança pública que eu já falei no início da entrevista tem também um aumento da pena mínima de furto e de roubo, né? Como acontece em Tóquio, como acontece em Nova York, como acontece em boa parte do mundo desenvolvido que adota uma política dura em relação a crimes mais leves para que crimes mais graves não aconteçam. Deputado, me permita trocar assunto, aproveitar a presença do senhor porque o integrante do MBL, do qual o senhor faz parte, o Arthur Duval foi agredido durante um protesto contra a violência policial em São Paulo ele levou um soco justamente quando ele questionou por qual razão aqueles manifestantes estavam se comovendo com os bandidos isso aconteceu, salvo engano, na quinta-feira à noite a gente, inclusive, separou esse trecho para as pessoas que não acompanharam a notícia vamos acompanhar agora Deputado, o senhor chegou a conversar com o Arthur Duval como o Movimento Brasil Livre, o MBL e também o próprio Arthur Duval devem proceder em relação a esse caso? Esse sujeito vai ser processado, não é? No cível e no criminal, né? E deve ser punido como criminoso que é porque, veja só a hipocrisia, né? Esse tipo de manifestação promovida pelo PT, de Lula, pelo PSOL, de Guilherme Boulos para defender bandidos, né? contra um suposto, inventado e mentiroso abuso policial e por que que eu digo isso, né? Eu não digo isso tirado da minha cabeça eu não digo isso porque acho que a polícia é infalível e não erra eu digo isso porque nós temos já os laudos do IML mostrando que não há nenhum indício de execução não há nenhum indício de tortura e que, portanto, o protesto deles é única e exclusivamente para querer a punição de policiais que mataram bandidos e mandaram bandidos para a vala porque os bandidos mereceram ir para a vala porque eles ameaçaram os policiais apontou a arma para o policial precisa ir para a vala não tem discussão você ameaçou a vida de uma pessoa o policial tem um dever legal inclusive de atirar, de abater esse bandido e quando a gente vê essa gente que quer governar a cidade de São Paulo PSOL, Guilherme Boulos, PT, PCdoB eles fazem esse tipo de manifestação contra os policiais por quê? Se os policiais estão no exercício regular do seu direito no exercício regular da sua função e aí a hipocrisia eles são contra a violência policial Arthur Duval vai lá pacificamente, democraticamente fazer um questionamento você veja que ele não estava nem com uma postura agressiva nem nada ele não estava indo para cima do sujeito pelo contrário, o sujeito que vai para cima dele ele adota uma postura de questionar inclusive com a mão aberta demonstrando ali a abertura para o diálogo e aí o sujeito vai lá e dá um soco na cara do outro mas peraí não é uma manifestação contra a violência policial? então só o policial que não pode utilizar a sua arma para abater um criminoso um bandido de crime organizado agora, eles da esquerda podem sair dando soco nos seus adversários políticos simplesmente porque eles são de esquerda então está liberado, então está permitido então uma manifestação contra a violência policial promove a violência contra alguém que quer defender a honra e quer defender o trabalho da Polícia Militar do Estado de São Paulo que é o caso de todos os integrantes do Movimento Brasil Livre A disputa para a Prefeitura de São Paulo o apoio manifestado pelo PT a candidatura de Guilherme Boulos além dessa agressão que Arthur Duval sofreu durante uma manifestação em São Paulo em destaque nessa entrevista com o deputado federal Kim Kataguiri do União Brasil a quem agradecemos demais pela participação deputado, boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes aqui a Jovem Pan News claro, estou sempre à disposição para prestar contas que acho que essa é a função de um deputado federal prestar esclarecimentos para a sociedade eu agradeço a oportunidade que vocês estão me dando obrigado gente, boa noite, um bom final de semana muito obrigado, até a próxima pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando é só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta e vai poder identificar o clube Obrigado.